Como você pode desativar a fonte de áudio no gravador de tela no smartphone Samsung S23 FE? Você vem aqui no painel de acesso rápido, procura pela opção gravador de tela. Pode ver, selecionei essa opção, aqui ele fala mais alguns detalhes. E para você desativar a fonte de áudio, você seleciona a opção nenhum. Aqui em som, ele tem a opção nenhum, mídia ou mídia e microfone. E aqui, você seleciona a opção nenhum. Pode ver que agora eu desativei a fonte de áudio. Aqui você consegue iniciar a gravação ou cancelar. Pode ver que agora eu desativei a fonte de áudio no gravador de tela desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.